Arma nova, vamo lá AC, não sei o que Ford M60K, M pouca, Uzi, pá, tem essa que é nova AC de novo aqui Só essa que é nova? É agora a carapina Sem se tá ruim, zona pra testar a capa, meu mano Ó, o primeiro dano dela é baixo, o segundo é forte É ó, um, dois Um, dois Um, dois Roubada, por quê? Um peito, segundo capa, o cara morre Ó, peito, capa Errei Peito, capa Roubada, chat, roubada Com a sense do servidor avançado aqui tá meio ruim, né? Mas Em um segundinho já pega a sense aqui Tá muito rápido também Vai começar a matar os outros Chat Achei forte Roubada, botar coronha Mas ela pina? Ué, 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 ué Não tá sendo bala não? Tá bugada, ó Quando você bota a mira e atira rápido Parece que ela buga, tá ligado? Ó Não Não sei agora, mano Quais armas tem novas? Tem mais alguma aqui? Sai, miserável Por que eu vim pra cá? Tava olhando o chat do lado Tô aqui dentro do gelo, meu mano Tem mais alguma pra cá, chat? Oito barret Arma de rush Nenhuma É só uma arma que eu ia lançar? Spaz 12, Cero Olha a Spaz 12 Spaz 12 Mesma merda Mesma merda Mesma merda, chat Mano, olha essa sense aqui Rapidosa Não é possível acertar o cara Ó, ó, ó Muito rápido Mano, eu acho que ele ainda vai começar a mexer na sense Nas próprias atualizações, hein Porque tá muito estranho, mano O bagulho tá assim Tá muito estranho Tu dá uma volta o boneco fica muito rápido Era só essa arma, não era? Webcam, será O cara é a live ruim Live que tudo acontece, meu mano Fala, chat Como é que tá? Tem que ligar o ar-condicionado pra webcam não acontecer isso Vou comprar um mini ventilador pra ela Pra eu poder ficar no calor com a webcam Porque senão ela só dá pra ficar no frio Com ela, senão ela fica assim Dá ruim, ela apaga Mas só tem uma arma nova, então AC-56 Pelo que a gente tá vendo aqui Mexeram na casa 98 também Tá botando Nioh aqui, ó Deixa eu ver se mexeram no dano dela No coco 462, era isso? 168 168 168 No braço No bracinho do candango 8-4 no braço Cam de novo Pronto Nas pernas Errei porque eu sou ruim Errei Boa 8-4 No pé 8-4 Abaixaram o dano Não era mais dano no peito 1-7-5 Abaixaram pra 168 Dano da casa Já tava ruim, mano Ainda tão... Nossa, chat Tá esculachado, né, mano? Já mexemos na web A web já tá boa, chat Relaxa Parece que diminuíram o dano da casa 98, mano Deixa eu ver se tem mais alguma arma Ah, já tem mexido em tudo os caras, mano Deixa eu ver Mini use Mini use 93, 17 Tá no padrão Não mexer em nada Mira Mil quê? Tem mira não, viado Que mira que cês tão vendo Oxi Como é que usa a mira? Oxi, rapaz Ah, tá esculachando Tá esculachando, esculachando Ah, não Já nem é possível, velho Caralho, viado Agora olha isso Cara rushando em você assim, ó Vai vim, vai vim, ó Que isso, velho Mira na Spaz 12 Foi a pior coisa do mundo que fizeram Quem vai usar a mira? Quem vai parar aí? Tum Só nos Pixels, né Tipo, o cara tá num cantinho Ele dando mole Tu mirando o coquinho dele e some E bug de pixel? Ainda tem? Ainda tem, viado Ele vai resolver nunca Bug de pixel, não Ele vai resolver nunca Bug de pixel Tem que sair do jogo urgente Bug de pixel, mano Spaz Spaz tá feia, mano E se fosse Se fosse Se a Spaz Ela fosse Como é que a gente fala, mano? Se ela fosse Besteirinha Fosse Automática Ia ser melhor Tá ligado? Mas do jeito que tá aqui agora Não presta, não Minha opinião Mas o que que tem aqui, chat? Só? Posso sair daqui? Eu queria testar a arma nova em alguém De capa 2 Ele dentro do mal treinamento Será que tem gente lá? Uma nova Peguei uma dela já Peguei Comprova o bagulho dela aqui Uma mirinha Coronha Bundinha Estoque Faltou Ah, ela só pode estoque 2? Ou impressão minha? Ou não comprei? Ah, dá estoque 3 também Vamos lá no treinamento Ver se tem alguém lá dentro Caralho, muito feio Tem gente aqui, ó Tá lotado, chat Vamos só não dar um capa Com essa sense aqui Sense rápida da misera Ux, sense rápida Ai Mano, tá muito estranho o jogo Os caras mirando de Spar Doce Que isso, meu mano Cara, eu não acerto um tiro Eu não consigo, chat Não dá pra mim Não dá, mano Não dá Vou ficar num cantinho desse Calma Calma Aqui eu vou acertar Eu não acerto um capa, mano Tá muito alta Olha isso Opa, opa 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 Tão pegando a sense Caralho, chat Olha aí Você não tá entendendo O que eu tô passando aqui, meu mano Você não tá entendendo M4A1 Tributada Deixa eu ver Buffaram a Doze, véia, mano Buffaram? Não, não tá nem aqui, ó Nem mexeram nela Nem mexeram, pô Como é que vocês tão falando Que buffaram ela? M2 M, ah A doze, véia 26 ainda 143 É isso mesmo O dano dela é esse Nunca mexeram, não Tem mira também? Não tem mira Mas o dano dela sempre foi esse Pô, não mexeram, não M10-14 Cuspe, cuspe é boa Cuspe, cuspe é o quê? A Aquela Aquela bicha seca lá Falei que eu pego a sense rápido, meu mano O homem pega a sense rápido, pô Pra você ver como que Sense é um negócio que é muito individual, tá ligado? Você tem que acostumar com a mecânica do jogo Você viu que eu comecei malzão Não acertava um Agora toda hora já é um porrotão em alguém Isso porque a sense tá de maluco, tá? Isso porque a sense tá de maluco, chaco Se eu mexer aqui, ó Ó, ó Movimentação Tá impossível de andar Toma, vou ficar esperto Nossa, mas tá era um foguete também Mas é uma carapina que roubada, mano Essa aqui é a arma que é melhor que a carapina, ó Segura a peito dos outros Se liga Ela dá um dano fraco e um com... Com mais dano Um fraco e um com mais dano Sempre, ó Fica vendo, ó Peito Um, cinquenta Colete dois vai dar cinquenta, então No colete dois Cinquenta, noventa Olha isso Mano, roubada, roubada Muito roubada Essa vai ser uma arma mais usada em campeonato Que o cara vai agarrar aqui assim, ó Ó, ó, miserável Ativa a habilidade Boa, boa Qual é a habilidade mesmo? Tô usando Dá pra fazer nada com a habilidade dela, coitado E aí, chás? Tá ativa já? O que ela faz? Não mostra? Não mostra, não Não dá pra ver, não Doze magsete Caralho, tá mais forte isso aqui? Tá batendo de mais longe De ela, né, ó Mano, sabe É roubada Ela não sei Eu acho que ela só não parece na minha mão, tá ligado? Mas ela é muito rápida Eles botaram mais rápida Eles botaram uma rápida? Fizeram alguma coisa? Não Porra, eu botei esse vencedor Aumentou o barulho Aí não tem condição Eu boto o vencedor Parece que botou um cano gigante Mano, é Eu não sei se presta, velho Essa magsete aqui, velho Bora Vamos testar o novo modo? Vamos testar o novo modo